A situação de asfalto segue preocupando motoristas que trafegam por ruas do Nova Aliança, que fica na Zona Sul de Ribeirão. Por lá vocês vão acompanhar e nós estamos atendendo aqui uma demanda de moradores dessa região. É possível encontrar, ou melhor, desviar de buracos pelas vias do bairro. Marisa. Realmente, a situação aqui na rua Magna Perona Frossar é complicada, porque esse buraco, que já tem grandes proporções, fica bem em frente a uma universidade. E aqui perto, é claro, tem muito comércio, restaurante. O trânsito é muito intenso, tanto de carro quanto moto e outros veículos também. E os motoristas e motociclistas já estão cansados dos prejuízos causados por essa cratera e outras espalhadas também ao longo do bairro. Logo à frente, virando a esquina, tem mais um buraco. E também na mesma rua, no próximo quarteirão outro e na rua de trás, mais dois buracos, trazendo transtornos para quem transita por essa região. É, está bem complicado. Quando o carro passa, ele vai tentar desviar dos buracos. Acaba fechando a gente, acaba causando um acidente, entendeu? E para você, quanto moto cai? Vixe, prejuízo, igual já quebrei a frente, que eu caí nesse buraco aqui uma vez, entendeu? O Nova Aliança inteiro está cheio de buraco. E eles arrumam as avenidas e esquecem de arrumar as ruas dentro dos bairros. Está terrível. O buraco está acabando com o carro. É prejuízo. E às vezes vai desviar de buraco, atrapalha o trânsito. Tinha que dar uma olhada para esse lado daqui. Eu moro aqui na frente, então quando chove fica bem complicado. Mas não só aqui, principalmente aqui na rua de trás também, dependendo do sentido que você vem, está completamente cheio de buraco mesmo. Está bastante, bastante. Os buracos aqui na região do Nova Aliança realmente estão muito complicados. Você vê, eles estão afaltando onde não precisam, porque aqui é o lugar que mais transita a gente, por conta da faculdade, os restaurantes aqui. Então você vê que a situação está bem crítica mesmo. E pode até oferecer risco para motociclistas de vida, de acidentes. Com certeza. Motociclista aqui, eu estudo na Unipa, eu já vi 7, 8 horas da manhã vários acidentes aqui. Teve um até que um menino saiu de moto, assim, pegou o ônibus de frente por conta dessas trepidaçãozinhas, assim. A moto caiu e sofreu um acidente muito grave. Vamos lá, né, prefeitura? Trabalhar. Moradores aqui da rua João Gomes Trostar também procuraram a nossa redação para que haja uma denúncia da situação do asfalto por aqui também. Nesse trecho são dois buracos. E claro, com a chuva a situação vai piorar ainda mais. Eu lembro que na primeira gestão do prefeito Duarte Nogueira, nos primeiros quatro anos, batia bastante sobre essa questão de tapa-buraco, de recapeamento das vias. Que Ribeirão iria ter praticamente a cidade toda, né, recapeada, suas principais vias. Agora, eu lembro que boa parte dessa promessa também ficou para o segundo mandato. E hoje, não sei você, mas eu pouco vejo esse trabalho de recapeamento, de tapa-buraco pelas ruas da cidade de Ribeirão Preto. Mas os problemas continuam. É na Zona Sul, Nova Aliança, é algo muito antigo que nós mostramos várias vezes aqui. A prefeitura deu duas respostas para a gente e vocês percebem como os carros vão passando e eles vão desviando. E tem muitos acidentes ali no local, muitos mesmo, fora prejuízo. Porque se você passa com o pneu do carro ali, pode ter certeza, já teve gente que perdeu roda, já teve gente que teve problema no pneu, problema no amortecedor do carro, suspensão do carro. É complicado, gente, porque cai tudo no nosso bolso. Vou imitar o da Atena aqui, que é da outra emissora, mas ele fala a verdade também, que é tudo no nosso. Entendeu? É tudo no nosso bolso. O motorista disse, ó, prefeitura, vamos trabalhar? E vamos trabalhar, porque deu duas respostas aqui, ó, nós vamos fazer uma vistoria, se for tapa-buraco, nós vamos colocar na programação. Nós vamos colocar na programação. Agora, se for recapeamento, nós vamos colocar na programação da licitação para ver quando vai sair, para ter o prazo de qual empresa, ou seja, demorar quantos meses para resolver. Se tem que recapear, tá, coloca em segundo plano, mas coloque como meta e vai lá e realiza a operação do tapa-buraco. Se tiver que realizar a tapa-buraco até sair o recapeamento toda semana, que faça, mas que não deixe uma situação como essa, né, não é de vida. Tu falou de prejuízo financeiro aqui, é porque tem gente que perde moto, tem gente que perde bicicleta, que se machuca, né, principalmente à noite, pessoal que faz entrega ali no bairro, que tem bastante estudante universitário, é uma região de muitos estudantes, de muitos apartamentos, de muitos condomínios. Então tem muitas entregas também via aplicativo, tem que ter uma atenção maior, pessoal, porque já teve morte ali, já teve morte no local, nós mostramos aqui acidentes. É uma crítica dura, mas é uma crítica verdadeira para que algo seja feito. É mostrando aqui que o cidadão está cobrando e está de olho que nada está sendo feito até o momento.